Gente, voltamos de volta no Personinha, que a galera, nossa, tava pedindo muito pra vir pro Personinha agora, então bora! Paramos aqui, né, no dia 16 do 6 e tinha que ver DVD com a Yukari, né? Então vamos lá, tá com vontade de ver aquele DVD? Bora! Ela tinha chamada, que agora dá pra fazer um monte de coisa aqui no dormitório com a galera e tudo mais, então aqui ó, o pedido de muitos, vamos no Personinha um pouquinho mais cedo hoje pra dar, nossa, já é meia noite, porra, vambora lá, aí gente, galera, porra, quero ver o DVD, quero ver o DVD, parece aquele senhor estrangeiro. Cara, é aquele Resident Evil lá da... da Mila, ó. Puts. Tá com medo? Ai, ai. Esse gancho. Esse gancho. e eu vou te dar um gancho muito legal aí chegou ela assistiu o próximo que coisa não essa é uma boa ideia isso aí é uma coisa que falta fazer mais né terminar umas partes mais deixa um gancho assim pra próxima né véi ai véi muito bom mano muito bom meu deus o céu véi o service acabou de dar uma 10 milhões de zumbi no chat mano puta que pariu peraí Pessoas falando e abriu a vaga no clube de arte é interessante até eu tô cansado de voltar eu tô cansado de voltar direto para cá talvez devesse entrar em um clube poste não tá bom né e eu tô aí gente abrir uma vaga no clube de arte é hora de ir para a escolinha e vamos estudar o meu a gente não escanei o palas aro as inomas vamos eu não tinha que pegar o negócio eu esqueci de passar com ele lá depois do do tártaro né quer dizer foi não já era né precisamos começar de algum lugar Roma não foi construído em um dia mesmo vale para a magia ele vem com esse papo de novo é importante aprender de onde veio e hoje vou falar da origem da magia há muito tempo há muito muito tempo na aurora da civilização e os homens criaram religiões primitivas animismo todos caem nessa categoria vocês aprenderam a respeitar respeito na história do mundo né o último chaman chamanismo é crucial para as origens da magia chamãs e entravam em transe para agir como intermediários entre os mundos mas conta como magia em que humanos tem poder de deuses espírito nas próprias mãos tradução mágica chamânica foi posteriormente adotada pelas bruxas considerem a bruxa europeia por exemplo gente hoje em dia acho que as bruxas derivam o poder de contratos com o diabo mas isso é só lá ladainha cristã e os antecessores as antecessoras das bruxas eram como donzelas que serviam aos deuses era por meio da reza para esses deuses que elas recebiam o poder e aí aprendiam a controlar a magia sem perder a consciência durante os trânsitos era assim que se despertava para a prática europa antigamente era cheia de religiões que concluavam a uma ampla diversidade de deuses termo coletivo para elas é paganismo é interessante que algumas comemorações como natal e dia das bruxas tem origens pagãs é verdade é verdade ainda estão prestar atenção ninguém entrou em trânsito e aqui um teste para ver se estão prestar atenção se errarem o além o além vida será desagradável falas aromas e nomas porra porque eu o chamanismo todas né mas aí ó da origem seria o chamanismo né pelo que estão falando aqui aqui então paganismo e cristianismo tem uma ligação mais estreita do que muitos pensam com o crescimento do império romano a população cristã no território cresceu junto a no princípio cada religião era praticado separado e separado e coexistiu mãos eu sou muito inteligente pelo amor deus cara e qual foi o primeiro imperador romano se converter cristianismo gente aí começou até a onda de cristianismo no império romano quem sabe quem sabe quem sabe ó para saber mais eu deveria visitar o clube já que eu não lembro então não sei se foi o constantino porque aí ele fez constantinopla ó pior que eu não sei cara não lembro mano e olha que não faz muito tempo não viu que eu achei aquela documentária netflix do de roma foda ai ai bom então justiniano não sei era o cristiano né porque aí fez o cristianismo tô brincando gente tô brincadeira hein tô constantino mesmo ai dói bom cara e agora boa noite ph e desculpa aí qualquer coisa hein mano ai tipo lá com scornbones tudo bem com você tô bem a mina fantasma com que passa cara faz tempo né que eu não vou nos velhos mano vou lá tentar falar gente cá eram um hilftar andam entendeu eu tenho medo de arroz ela tá cara cara ó meu deus tô me perdendo os mapas aqui de novo de vergonho Eu não sei se é lá embaixo ou aqui. Acho que é aqui, né? Bilhete desse clube de arte. Você não é membro desse clube, né? Não sei se é lá embaixo, né? Não sei se é o seu conhecimento. Ah, ah, eu já falei antes. Ah, então ele? Eu já ouvi falar sobre o seu nome. Não sei se é lá embaixo. Yamagishi-san, falou muito de você, Indokun. Vou ver se assiste. Não sei se é o seu nome. Eu sou muito feliz por você. Ah, eu sou Hiraga Keisuke. Eu sou o seu nome. Eu sou o seu nome. Ah, eu sou o seu nome. Eu sou o seu nome. Eu sou o seu nome. Você é o seu nome, né? S-sou, né? Não é assim. É assim. Você também está voltando e mais um novo aluno. Eu também vou fazer um trabalho. Eu sou o seu nome. Ah, mas eu sou o seu nome. Você é o seu nome. Será com 3 anos? Eu sou o seu nome. Ah, é não, tem uma coisa assim. Do que você é o seu nome? Você pode fazer um artigo? Não se preocupa. Não é minha vua pro sebo, e eu sou o professor. Aqui, eu acho que você se conhece aqui. E você pode colocar um lugar só para você. É bom, certo? de arte, ok, qual que será que é o arcano aqui, velho, qual que seria o nosso arcano, gente, entre eu e o chat, arcano do Fortuna, o arcano do limbo, todo dia a gente dá uma upada no arcano do limbo, né, clube de arte, o louco, o tolo, o tolo, o tolo, o tolo, Eita, outubro, desculpe tem um palco de �iento, 30 dias em algum momento енных sempre movimentos de um salão mais rico na casa da gente e você já pode tomar olhos fechados, eu acho que a gente tem a ter vida em casa, mas ainda sabem de v olhos em virtudes grandes de um mestre, então ele está bem, né de atuação, já está bem, chato, gostei está bem Então tá aí o novo Arcano do Fortuna. Vamos no Tartar mais tarde? Temos algum tempo até a próxima lua cheia, mas os inimigos também estão ficando mais fortes. Dito isso, queria treinar mais com os Unides... Deuses. Meu Deus, que nome. É, não. KKK. Ué, aquelas atividades noturnas lá, tem dia específico, né? Pô, pior que tem um cara que a Maia falou no shopping também. Ih, rapaz, nem lembrar de sair mais. Acabamos de trabalhar. Deixa eu ver aqui. Pensando bem, Elizabeth me pediu pra conseguir um item específico pra ela. Que é proteína. É whey, dá whey. Give me the whey. Vai tentar aumentar os músculos, né? Pô, cara. Dá o suco. Não. Foi formado especialmente pra pessoas como você. Caraca. Soda. Soda. Ah, eu tenho que comer o suficiente pra recuperar o que gasto no treino. Então eu preciso de muita comida. É mais fácil só cozinhar tudo de uma vez. Eu agradeceria a ajuda, se tiver tempo livre. Cara, peraí. Que eu lembrei que eu tenho os tomates prontos lá, véi. Não é? Não é? Não é? Eu tenho que ir lá a um outro lugar que compra, né? Mais negocinho, véi. Me lembra, gente. Vamos cozinhar com aqui. Safada. Me lembrei o mundo amanhã. Me ajuda. Sassami. Tamago. Broccoli. Vamos pôr eles. Sassami é tipo filé? Será que eu vi eu não sei o que? Sassami, tá ligado? Acho que agora finalmente eu entendi. Você falou torino no Sassami, tá ligado? Sassami é filézinho e tal. Entendi, véi. Eu trabalho de qualquer atleta, cheio de nutrientes, importante, é fácil de... Mas... Mas... O problema é o primeiro lugar. Se você puder fazer o que eu fiz, você pode fazer o que eu fiz e fechar. Isso é o trabalho, né? Você é muito duro. Deve dar muito trabalho. Suplimento não basta? Vamos aqui, ó. Você vai tentar perguntar aqui. Atirar nas duas, né? Tchau, gente. Suplendo. Viu, gente? Proteína é enfaçada e... Deve ter outras Bem, vamos fazer isso. É o que é feito. Você vai ter um pouquinho de tempo em um tempo. Acho que você vai fazer o seu trabalho com dois. Você também pode fazer o seu trabalho com dois. Mas você pode levar para o seu trabalho. Você também vai levar para o seu dinheiro. Se você não se for mais tarde, você pode fazer um pouco de peso. Hum, que delícia! Hum, 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 hum. Um prato de atleta. Hum, hum. O que é que você vai fazer? Um prato de atleta. Hum, hum. Se você estiver, o corpo absorve mais rápido, acho que tem um outro jeito de absorver mais rápido, mas não sei se você vai gostar ou vai, não sei, mas deixa quieto. Opa! Opa! Também tem uma coisa para me dizer, será que é tão importante? É melhor passar na sala do velu... Opa! 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 Também decidiu abrir uma escola. Para formar novos empregados não questiona nada. Já dei da base, né? Opa! Opa! Parece que eu não tive escolha, né? Está bom! Pode haver uma presença humana no Tartaro entre os andares 48 e 53. Hã? Parece alguém sem o potencial que escutou as vozes das sombras. Oxi! Se não fizermos nada, temo que essa pessoa se torne perdida e morra. Então... Enquanto a pessoa... Ih, rapaz... Dada a influência da sombra, os civis podem se perder no Tartaro, ocasionalmente tornando-se desaparecidos. Os desaparecidos estarão em algum lugar dentro do Tartaro e precisarão ser resgatados dentro de certo prazo. Caso alguma pessoa desapareça, os detalhes serão afixados no quadro de aviso em frente à delegacia. Tanto fique de olho. Ih, rapaz! Agora tem essa! A gente vai entregar os trecos pra ela aqui. Proteína de amadores. Como pode ser pra amadores e profissionais ao mesmo tempo? A proteína não tem nada a ver com profissionais. Eu sei que isso deve ser algo valiosíssimo, então... Pior que agora tá tipo assim... É proteína, né? Tem proteína lá, né? O que mora na Grécia. É pra ele, mas os outros pegam no lugar. Aí eu tô piorando, né? Vou ficar quieto. Vou chamar ela pra sair, gente. Porra! Nunca mais aceitou, cara? É porque eu tô sujo? Tá, obrigado por lembrar. Vou lá comprar o treco. Aqui, né? Ai, ai. Saudades e acusados? Pô, já teve hoje, mano. Não teve, gente. Fala aí pra eles. Sei lá. É. É. Não viu? Tá vendo? Minha galera ficou pedindo pra ir pro Persona. Eu não tive escolha. É. É. a batata acho que o Akerico vai gostar cebolita vaso de brigo mas também estocamos variedades especiais que não podem se encontrar de outro lugar que tal plantar algumas vai deixar cara tem um negócio de cinema aqui escola sem surpresa está em cartaz alunos médio pagam 1.500 ver esse filme pode ajudar com o meu nível de coragem assistir um filme no cinema pode aumentar seu nível de intelecto, charme ou coragem dependendo da temática do filme filme em cartaz muda todo dia então não deixe conferir com frequência se você arrumar um emprego de meio período no cinema pode trabalhar à tarde nos dias que não tiver aula assistir um filme ou trabalhar meio período aqui fará o tempo passar não tinha vindo aqui ainda né o que é que a gente faz agora gente ah o Kirishop lá tinha falado achar algum velho esquisito já estou jogando PC Game Pass melhor amigo do pobre cara quem é o velho que ela tinha falado lá velho não faço nem ideia eu esqueci de ir na delegacia não o fim segunda-feira ah será que isso aqui tem que mudar mas algumas coisas com a escola escutando ah não esse aqui já mas olha quem está aqui gente só a noite está aqui com os homens velho eu na hora certa quer arranjar algo para comer já estou ouvindo meu pobre estão chorando de tristeza eu não acho que ele não é nada ah tá bom vamos vamos mesmo aqui na próxima opa ah ele vai comemorar de novo safado ih rapaz tem nada para fazer aqui hoje nem achei um filminho com ninguém vou no Kirishop então ver se ah não tem alguma coisa para fazer lá sim para ver se eu acho velho vamos ver Fabrício ah pior que eu não lembro qual que era o papo do velho já que não faço ideia vai ver tem um dia certo né qual que era? qual que era? tinha falado o dia? não lembro cara a gente podia ir no Tartaro lá né velho então eu acho que eu vou fazer o seguinte o que vocês acham da ideia tinha data? vai com a câmera com a mulher e nossa sorte pensa bem minha só qual que era a diferença mesmo? vou ver aqui ó ah tá aumenta a chance de inimigos se transformarem em inimigos fortes ou raros aumenta a chance de encontrar inimigos raros e o da... do futuro parece que você fez mais uma amizade um assunto tarde da noite que ninguém avista um vínculo feito nas trevas onde espreita as sombras tá? desse vínculo está distante demais para se ver o único jeito de saber como acabará é ver pessoalmente não se você para que você encontre sua sorte no seu destino ah isso aqui é de graça? cara isso aqui é bom né caso tenha alguma... alguma treta violenta né mano vou colocar isso aqui é o que... pode apressar o bichinho de ouro? ah... se é isso que você deseja vai custar 3 mil tá hum 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 o ato aí da sombra... tá o bichinho de ouro ok o que está aqui? estão na moda também combina com você estilo mais feminino bom isso se tiver 150 mil ienes sobrando mas se você me trouxer quartzo negro posso ajustar o preço você sabe quanto que é pagar por isso? né 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 pensando bem a sombra não tá derrubando perto das pessoas às vezes talvez... né 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 tá e comprar o óculos 150 cara a gente precisava do óculos para alguma coisa? acho que ia precisar desse broche aqui né a sua mulher também thank you mas Elizabeth quer ferrar com a gente né velho opa sobre que a cobra lasciva que aparece na metade do final do bloco... gosta de coletar esse ire material que ativa tanto sombra quanto manos que peculiar Eu ia ver aqui sobre as solicitações Talvez seja o óculos, né, isso aqui Ou aquele colar lá, né Tá, é... Acho que eu vou lá pro... O molhinho então, gente Bora? Espera Ah, tá Isso aqui tá com a exclamação, gente Não vou ver isso agora Mano, cadê a... Acho que todos podem ir... Tá Podia ter salvo antes, né Salvar aqui dentro De vez em quando você encontra uma pessoa desaparecida que foram parar no Tartar, né As pessoas não podem ser resgatadas após uma lua cheia, então é melhor que você salve todos que encontrar o quanto antes Você pode aconertar uma recompensa na delegacia no dia seguinte Pergunte a Elisabeth se encontram desaparecidas para os conselhos dela Eu vou dar aquele 6 marotinho marotão aqui, né E bora, gente A partir daqui, né Tem alguém por perto, deve ser uma das pessoas desaparecidas Já? Ah, ok Então, vamos começar Olha lá, o safadinho, gente Falta aqui, pilanta Brau Agora ele gosta, tá gostando de vir Com... Cara, deve ser... Ah, esse aqui é tal mesmo, né Beleza Ah, podia ter diminuído as paradas dele, né De vagabundo Ah, esse aqui não funciona nele Até esse aqui, pra diminuir a defesa E aí, Rafael, tudo bom? Boa noite Bom dia, boa tarde Normalmente vai errar, né Não, olha só Que coisinha, não Eita Ai, Nekushoku Nekushoku Ih, fuder, podia ter derrubado o outro ali, né Isso aqui é a verdade Outra ali é gelinho, né Tira a vizinha dele, né Por enquanto Boa Boa Cuidado desse pilantra aqui também Já atendeu o bato aí, passado pro outro, né Bem mais negócio, tá ligado Toquei tanto no bichinho safado dourado Agora vai, né Isso tá todo fodido ali, pô Aê Isso aí Hora das cartinhas Porra Ultra da proteção, mano Que diabo de item é esse, mano Cara, vou esse aqui, que pode ser um item bom aí, mais pra frente, talvez, né Sei lá Ali é aumentar status Ok Queria que tivesse vindo XP, véi Ó Primeiro ir pela metade, achando de receber um acerto crítico Ó Tá, pegamos já o primeiro douradinho safado Meu Deus Meu Deus Ai, ai Toma Olha só você aí, meu champs Eita, já vai tomar uma criticância já? Nossa Nossa Dinheiro Tem que pagar, né A cartomante lá, véi Gente, quando eu falar de vim por táxi Vocês me lembram de na manhã lá, antes Eu vou escolher o outro lá também E transformar o bicho mais forte Pode dar dica? Depende Mas Não Pergunta antes Qualquer coisa Dica do quê? Não é spoiler? Não, mas o problema não é ser só spoiler, não É, tipo Que às vezes é só Sobre a mão dourada Que dica? Pode falar, então Ah, mas você está falando o bagulho mais pra frente, né? Desceu o dano físico, trouxe ele pra acertar um crítico Ah, tipo, se você sabe qual é a fraqueza dele, tá de boa Mas agora o bagulho de reflexo ou boost, coisa, acho que só vai vir mais pra frente, né? Pelo menos até agora E ali, sabia já? Que bom E aí, tipo, se você sabe qual é a fraqueza dele, tá de boa E aí, tipo, se você sabe qual é a fraqueza dele, tá de boa Cara Cara Tá meio perigoso aqui, não tá não? Ai, ai Pera aí Presta atenção aqui, velho Senão ele vai acabar se lascando, velho Ah lá, velho Caralho Senão ele vai acabar se lascando a fraqueza dele Você não vai acabar se lascando Mas o bagulho de chato é uma massa de destrutura E aí Será que ela... Caralho Mais um, acho que ela vai precisar Queria curar ela com a... Oi, Karen, velho Mas... Tô achando que vai dar ruim Trinta por centímetro, acho que é o suficiente pra ela segurar um pouquinho as barras, né? Ah, do nada, tomei um monte de dano, nem prestei atenção, tá ligado? Mano Ah, achei que é... Opa, que bicho lazareta, ali, ó Aí Cheio dela Cara, esses bichos tiraram muita vida, né? Puta que pariu, velho Bicho safado, velho Agora vai tomar um raiozinho Rapaz Legal prestar atenção, né, gente? Senão... Saquinho Ah, no clássico lá, a mãozinha não tinha fraqueza? Entendi Ah, aqui tem Aqui tem Também achei que... Achava que não tinha, porque... Eu não tinha luz nem trevas das outras vezes que apareceu o bicho E aí tentei de tudo e mais um pouco Aí já tava achando que não tinha também, não Mas já apareceu um com fraqueza pra luz O outro pulei, realmente É bom tentar o crítico lá, tanto que eu tenho... Ah! Cara, apertei a LB aqui pra tentar defender o bagulho, velho. Tô achando que tô no Yakuza, velho, de novo. É tentar o crítico, né? Como é que peguei lá um Persona com mais chance de tirar crítico? Pra buffar o crítico, velho. Certo, tá. O que é isso? De nada, Senhor, não tem nada. É que o Yakuza ele é de turno também, mas aí quando o inimigo vai atacar, se você apertar na hora certa o LB lá ou o B Ah, mano, acabei de curar ali Aí você defende, né? Perde menos vida É, foda, velho E lá eu costumo usar muito o A, ali o ataque base mesmo, né? Normal O ataque normal Em vez de usar as skills, velho Foda, foda Isso daqui era o que, né? E links e coisa ruim Trevas Ah lá, apertei de novo, velho Ah, é só eles não Ai, ai Ih, rapaz Ah, bloqueado porque eu tô com o Neko Shoku Muito bom, muito bom Simba Ah, porra Jogo de ação assim, principalmente já que o Slash que botão de esquiva é diferente de um outro que tá jogando, cara, não É foda mesmo Neko Shoku Neko Shoku Aqui, ó, esse rebelião, ó Isso aqui, ó, quando o bicho não tiver fraqueza, isso aqui vai ser super útil, velho Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos lá Aqui, ó Ah, tá A próxima andar, acho que vamos encontrar a pessoa lá então né, vamos ver, olha lá, a amostra já no início, tô triste, vai ter que ter uma pessoa, vamos logo protegê-la, pessoal ali quando terminou o Yakuza, eu saí pra jogar Persona, vai ficar desse jeito aí no canto do parque né, ai ai, tenho certeza de que tem alguém aqui, olha, olha a vida O Ó Ó Ó Ó Ó Ó a hora das cartinhas é o dinheiro, ó e aí e aí e eu tenho que ver né que faz colar Zinho E aí 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 pô o PS4 não rola não de pé pegar emprestado é um usar e dá para jogar o que dá para encontrar um PS4 baratinho hoje hoje em dia talvez esse jogo saiu né para o PS4 né ó quem apareceu aqui é o gurulú gurulú será que eu não tenho mais ele né vou pegar aqui e tô cheio de persona hum fudeu fudeu ó não tem nenhuma lua né ai 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 eu fui a duplinha de dois não vou atirar cara aí é o bom que ele tem o crescimento aqui né cara mas o caralho não sei quem tirar vou tirar o namorados aqui eu não tenho ainda né eu vou fechar eu e jogar pela pela nuvem lá do game pass não rola não acerto de presente daqui dois meses PS4 eu vou avisar sua mãe que você quer um PS4 de presente ó mega faixa da rapidez agilidade cara que uma boa mano qual que era o outro que que eu tinha visto eu acho que eu vou colocar isso aqui por causa da rapidez não sei se eu não tenho que mudar o poder só restaura um pouquinho de PV a cada turno cara será que presta isso aqui velho e nossa nem tem um bagulho, vou colocar isso aqui, vou ficar olhando lá se vale a pena a recuperação Luna, bem-vindo, bem-vinda, bom dia, boa tarde, boa noite deixa eu ver aqui, ah, encontrei uma pessoa, a Luna Condor, que é pássaro, deve ser uma das pessoas desaparecidas, temos que providenciar tratamento agora, voltem para a entrada o mais rápido possível pedir para alguém escoltar, vou levar, vamos ver, sabe como que foram direto para algum mais perto, assim, um elevador, e um de volta, não quer dizer que você conseguiu resgatar uma pessoa desaparecida, ela pode ficar aqui por enquanto, quando for o momento, levamos ela para um lugar seguro tem que fazer outra busca, mas não detectei a presença de mais ninguém, acho que já resgatamos todo mundo que foi parar no Tartar cadê a pessoa ali? cadê? onde que esconde? tá debaixo da escada aqui? ó bom, vou aproveitar e vou salvar mas vamos continuar mais um pouco, gente bom, agora eu já, tipo, meio que deixa eu ver se a Elisabeth eu achei que ia ter alguma coisa para falar aqui bom, então tá bom encontrando a pessoa é, a pessoa já foi, né, nem agradeceu vai embora, foda-se não tropou nenhum item ó, o item pelo jeito que a gente vai ganhar na delegacia não, não, não não, não, não não, não não aí, ó aí, ó aí, já foi, mas já vai na frente, é bom que já chega a forma cara, acho que ficar com mega rapidez aqui vai ser bagulho, hein ó olha e não é ó 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 Ah, não apareceu de novo. É o mesmo plano. Sim, eu vou avançar mais um pouquinho. Não sei se vou até o final, não sei quantos andares faltam, mas é nóis. Eita, acabei achando aqui galera, no 53 aqui, o quartzo negro nesse baúzinho. Achei que ia dropar de algum, de alguma sombra? Tá aí então, stop. Pirupiii, bloqueado na cara. Aqui que ela tá recuperando o PV né, recupera 4 por turno então ela. Ah cara, interessante até né. Encontrar um colar um pouco mais forte. Interessantinho, interessantinho. Cara, aqueles ali eram o que mesmo? Ah, é gelo mano, podia até atacar com a mulher. Interessantinho, muito medo. Ah, eu não tinha matou. Um nó, não era mesmo. Quas do projeto? É um do projeto, né. É isso aí. Bimba. 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 Então eu vou passar para você! Mas será que você corre? Você vai ver! Vamos fazer. Não sei se você não vai passar. Isso! Eu vou passar para uma prática. Mas estamos sozinhos em casa no final. Não sei se você não vai passar para outra pessoa. E realmente vai passar para outra pessoa! Se eu não puder uma prática para outra pessoa. Estou muito melhor! Muito estilo. Então, acho que só continuar mais um pouquinho até encontrar algum baú. Até agora, né? Shadow está aqui. Já dá para subir ali, ó. Por que eu faço isso, né? Eu sei que ela não vai pegar aqueles bichos, né? Agora eu vou pegar esses bichos, né? Não. Qualquer desses outros bichos, né? É gelo, né? Vou deixar... Vou pegar aqui um gelinho. Espera aí. Para chamar o... Cadê o Jaquezinho? Cadê o Jaquezinho? Jaquezinho. Saudade, Jaquezinho. Vamos dividir, né? Os gatos. Vamos dividir, né? Os gatos. Vamos te ajudar! Consegue deu bar a todo mundo usando três diferentes. Dividir os gastos de XP, né? Eu cuido é o que mais gato tem que destacar os outros elementos, né? Pode tentar evitar. pegar dinheiro financiar né a cartomãe de um ano e vamos lá procurar o bicho e aí parece que eu posso usar pode nossa bastante bom aqui acho que eu vou vazar do táctaro velho não vou chegar até o nimaru kunitsuna parece ser forte mas o momento revite bom bom mas já que ele já sobe próximo mas aí o elevador está aqui tá ligado cenário que tinha que mostrar para elizabeth será mostra a espada para bom mas vamos vamos voltar então gente acho que tá bom né tá bom opção para cá acho que cara mesmo né o bom e isso é um bom de memória é isso aí eu vou colocar aqui e aí o top o sol e o sol e aí 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 é uma espada curta não é grande vamos ver o que que dá para a gente fazer de bom esse persona é forte nossa já vem com uma bufú ela fala que todos são forte cara eu tenho ainda alguma pessoa que tem isso aqui cara porque já mexi tanto eu tenho que fazer uma boa escolha cara acho que isso aqui vai ser um você vai fazer isso aqui uma hora né bom mas é isso por enquanto então né eu não vou fazer nenhum não telecitos já fechou a live visita vamos fazer mais pastor como antigamente foi tão triste assim ter jogado isso com em bones lá e aí vamos entristecidos novamente né caraca mano tá aí sejam bem-vindos estamos jogando aqui personinha né eu vou vazar do molhinho agora caraca aqui bom dia que belo dia não é como vai você por que tanta formalidade eu não tive a chance de bater papo com alguém no caminho da escola então fiquei nervosa acho que estou me acostumando com a vida no dormitório além disso estou bem empolgado com tudo que a gente pode fazer lá adoraria cuidar das plantas na cobertura ou qualquer coisa assim quando tiver tempo ah fica a vontade ué o zaza fechou a live cedo também me fala que o zaza fez o começo lá do hell diaries lá velho pelo menos aula acabou carai o zaza fechou mesmo carai a menina aqui era de que dia mesmo cara de qualquer forma ela não está aqui esqueci até o nome dela velho mas pera aí gente vou no banheiro e já bota agora com medo outro nível será que um cara desapareceu em uma cidade próxima talvez ele seja vítima daquele site de vingança um site de vingança pera o que? parece péssimo parece mesmo vamos voltar junto tô aprendendo a cozinhar mas ainda são só experiências acho que ainda não consigo fazer nada comestível não quero desperdiçar seu tempo se eu me oferecer para ajudar poderei me arrepender precisaria chegar a maioral cara vamos conselhos acho que eu não vim aqui uma vez né depois da parada imperador também né ah verdade a menina está ali no conselho passei algum tempo trabalhando com o conselho estudante e horas voaram e tal você está aqui se você tem uma coisa então vou me desculpar irei me desculpar expulso ah i bem e vamos supor eu quero聞ar de um jeito sua eu não vou falar no meu você tenta todos osailadores apostam a o o o o Eita, olha o uniforme mó legal. Claro que ele ia gostar disso, né? Hahahaha. Não posso pensar que você não tem essa palavra. Diga por sua mão. Para você que eu vos dê a sua aposta, por que eu sou a minha esposa? Ah, tá tranquilo. Você somente, dê a sua volta. Ok. Ah, ok. Ok. Okzinho. Quer dizer que não vai poder ir hoje, né? É a primeira vez que é animada de cozinhar pra mim mesmo. Vai comprar uns ingredientes demais. Não vai ter muita comida de sobra. Mas o cara quer que eu cozinhe com ela. Bora. Eu vou comprar um pedaço de cozinhar para fazer o que eu fiz. Mas eu vou fazer o que eu fiz. 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 Você pode comer muito? Você pode comer muito? Coma. Coma. Eu vou fazer. Você vai comer. Então, o problema é o sabor. Mas eu não vou esperar. Tchau, tchau. 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 Ah, sim, desculpe, parece que eu estava me sentindo. Ah, eu acho que hoje é o presidente. Nós também vamos entrar em casa. Sim, sim. Koro-chan, até a próxima! Ah, tá. N...não...não...não é muito forte... Ah...não...não...a que vou fazer a continuar? Ah...não...não... De...não... Durante o Xhadoo 4, você pode decidir entender a parte da categoria 1 e 4. A visão era especial, mas... Também dizemos que esse tipo deAllah é atuado. Esse...não é uma coisa incrível? Ah, sim. Então, o Shadow está em todos os dois, e os restos são apenas 8, não é? Como é que é que o Shadow já está passando? Ah, é isso aí? O que é que você quer fazer o Shadow? Não é possível? É uma boa pergunta. Na verdade, eu não sei o objetivo. O reino não vai destruir a vida, e a dor não vai destruir a alma. Não é diferente, mas, como um alimento, se você não faz o seu alimento, é muito longe. Shadow é o que é o seu alimento? Isso é tudo que está fazendo. É interessante. Se você não tiver qualquer Shadow, o resto é só que você vai destruir. É uma para cada mês, os dois cavaleiros do Zodíaco lá. Eu não tenho nada a fazer com isso. Há 8 mil? Isso é muito bom. Na data, eu tenho que ser mais forte. Eu não tenho a força. O que é isso? Tem tempo. Há sombras grandes que só aparecem lá cheia, qual será o propósito delas? Mais oito, temos uma longa estrada à nossa frente Tem que ver o calendário? Por que que tem um calendário? O que que é isso aqui? Dia de operação Screenshot? Olha o resto do Screenshot Paga 5 mil Aqui seria a lua cheia né? O que que é esse Screenshot? Onde que trabalha esse bagulho aí? Deja vu Hum Hum Ah Nada Xiu, tamo junto Obrigado aí pelo terceiro mês O Xugern mano, vou até ligar a câmera de volta então hein? Ó Vou trocar a pilha dela aqui É o cinema? Ah tá, mas não dá pra trabalhar a noite né? Tá O que que dá pra gente fazer com ele aqui com o Jumpe? E aí mano Será que é cozinhar de novo? Ó, voltei ó, pronto Você tá cuidando das jardineiras lá de cima né? Se importa só tentar cuidar também Mas eles não gostam de caras magras né? E é bom comer mais verduras então É? Embora você possa cuidar da horta sozinho E cultivar verduras com a ajuda dos seus amigos Resultará em colheita mais farta Verduras cultivadas junto com outras pessoas Terão um efeito diferente dependendo de quem ajudou Oxi Tá, bora Bora Eu tá manjoaca Eu não vi nada de um barato no mercado Mas... Um... 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 É... Bem... Tudo bem Não sei tudo Ups... Bem... Estou devendo cumprir um jantar Você já parece que você só não fez esse cachorro Eu espero que você tenha tido os ruripos Então, do modo que você fosse pensar Com certeza, as doas elas se movimentarem Um... 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 O que é que está valendo a pena? Mas... Eu acho que ainda não sei o que vai fazer com a marca de Junpei. Eu não sei se é uma pessoa, mas... Eu não sei se é uma pessoa, mas... Eu não sei se é uma pessoa, mas eu não sei se é uma pessoa. temos dia de foco quer sair embora o bebê chamando a gente para sair domingo me sinto um pouco melhor até a tia dele morreu até esquecido ligar para minha tia no fim de semana e feriados ela ainda estivesse viva eu ligaria para ela hoje e aí seja a saudade de casa e que acabou a pilha você devia ficar no japão e sua tia e aí acertam já que minha tia já não está mais lá para apoiar meu intercâmbio eu sei que eu não poderia voltar para casa e aí e aí a bola para frente vai fazer vou para casa trabalhar na máquina de cursos aplicado por hoje todo o dono vai mandar o ai ai bebeco ai bebeco triste ai bebeco airo bebeco e aí e hoje cadê todo mundo olha falar para a gente lá no tarotaro e aí e Espeencio acho que hoje não vai rolar cadê todo mundo vem que a gaine não tem uma alma aqui Caraca Mas sem tarotaro Ah, é Vou pro MC Tipo persona, fica com a mão no bolso O que é MC, mano? MC danadinho? Parece o protagonista, não sei É, é legal, né? Vou tentar comprar aqui as paradas, né? Red Boy Ah, o Main Char Ai, oi, oi, oi Mas conhecido como protagonista? Então Acho que sim, né? Esqueceram de mim Versão persona 3, não, mas Galera tá aqui, velho Galera tá aqui, mano Ah, tudo bem Acho que eu vou aproveitar Ah, tem coisa lá no... Vou te dar uma olhada lá depois Não, não era aqui que eu queria vir Tô com um monte ainda Vamos aí, eu compro ainda Cara, oi, oi Cara, acho que nem vale mais a pena Mas o de PE Vale a pena pra pegar um pouquinho ali, né, cara? Vale uma corinha 10 é foda, né, velho? Preguiça de escrever em... Escrever dá em duas vezes É, mas agora tem que escrever um monte pra explicar E aí agora Mas é pra falar que ele tá com preguiça Ah, o mano do... Verdade, eu peguei o quadro Não vou brigar você Mas se quiser pagar a tropa Caraca, que diferença, mano Obrigado, meu De 150 mil Caraca, quanto que vale essa... Essa pedra aí, velho Será que foi passada pra trás aqui, velho? Ai, ai, olha os... Óculos de marca Será que é isso aqui que a Elisabeth queria ver? Caraca, que diferença absurda até Ai, ai Sei não, hein Acho que se eu vendesse essa pedra aí Ia ganhar mais dinheiro Ó Ah, então é isso aqui mesmo que ela queria, eu acho Apesar de ter no design simples Só que parece ser sofisticado Devo admitir Gostei bastante Agora, tem que experimentar Ah, é, ficou bom, ficou bom, cara Perdão, esses óculos ficaram... Ficaram tão bem em mim Que acabei me deixando levar Assim que eu coloquei, senti meus ânimos se elevando Óculos são mesmo uma joia Que completa o estilo de uma pessoa Isso me faz querer usá-los o tempo todo Obrigado por ter trazido um par Ah, é Ficou bom, ficou bom, velho Ó, tem que usar esses incensos depois, né Ah, é Ficou bom, ficou bom, né, gente Falei Pô, eu precisava aumentar minha coragem, né Acho que vou no karaokê, velho Ah, tá de brincadeira, né, velho Aí é, foda O que mais dá pra aumentar a coragem, velho Nem sei, então Pô, sacanagem, viu, mano Pô, não dá pra fazer nada hoje, cara O cara não quer deixar fazer nada Vou ter que estudar, tá, né Não vou comprar nada fora da promoção Caramba, velho Ah, vai fliperando O que aumenta, nem sei O bonequinho já pegou até cansar lá Nossa, triste Peraí Ah, esse aqui eu acho que eu não vi, não Dependendo do jogo que você escolher Achei que só dava pra ir na máquina de garra Os oldboxes que despertam seu... Nananã Jogo de corrida intenso Ah Tô de boa Burger Tá, vou Dá pra comer à noite? Desafio Tá, deixa eu ver É, a mãe tá com a coragem mesmo Boa Bom, iniciou já o... Só que a Gucci O bagulho Comer de noite, né Perto da hora de dormir, melhor hora, né Tem um hamburgão pra dentro assim Com a batata frita Quem nunca, né Comer e dormir Bom demais Que não podia ter aceitado a Fouca lá Alguma coisa assim Tô zoando Ela ficou com esse papo aí por dias, né Na noite de anteontem Quando ficamos sabendo sobre as doze sombras E a conexão delas com o Tark Então, tem coisa demais que a gente não entende? Pois é Tô assim desde o começo do jogo Tem alguma coisa nisso que me incomoda Justo Existe uma em particular A minha favorita Querem saber? Vocês querem? Querem, né? Né? Meu Deus Essa curva é um gráfico de equação cartesiana Viu aí, gente? Uma descoberta matemática italiana Maria Agnese Agnese Fui batizada em homenagem a ela Ai, caralho Algumas chamam de curva de Agnese Mas ela é conhecida por outro nome, Yuri Faz ideia de qual é? Não faço ideia Como vou saber? Pô, a gente nem tá mais falando de matemática Cara Bruxa, não Eu chutaria do meio, mano Alguém sabe, velho? Qual que é a resposta? Eu chutaria do meio Se fosse pra Dar um Ronaldinho só Que aqui Ou bruxa também Não sei Mas essa aqui, não sei, cara Porque o bagulho é diferente É difícil Aí Talvez chamaria de bruxa Por causa disso Sei lá Nossa, e é o 3? É que eu tava pensando aqui, né Porque Tipo, ainda tem o nome da mulher, né Aí Leva bruxa Porque é uma desgraça? Ah, pode Vocês tão certo disso? Foi, hein Agora O porquê do nome Ninguém sabe Aparentemente Veio de uma tradução equivocada Da palavra italiana Para seno Verso de uma curva Sei que era Porque a galera achava A desgraça Tchau Cometo descuídos Com certa frequência Também Mas deve Deve ser a maior vergonha Seu erro Perdurar por gerações Tipo Se a forma da curva Ainda lembrasse uma bruxa Até poderia aclar Mas é uma pena Então tá aí Tá certo Obrigado A bruxa de Agnesi A bruxa de Agnesi 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 Que ela não vai estar aqui Na Ushimi Acho que era a terça E sei lá Mais que dia Não sei o estudante Acho que não vai rolar não Cara Acho que eu vou dar uma passada Lá Na cidade Ver se a Elisabeth Quer dar um rolê Eu vou dar uma passada Na delegacia Também Rapidinho Rapidinho Antes que eu esqueça Como se sua presença Manasse um brilho Muito mais esplendoroso Do que antes Seu esforço parece Que está começando a dar fruto Para você Pode não ser muito Mas é meu presente Humildo 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 Mas que porra hein Ela não quer mais não Não vou chamar mais também Caralho Isso aí Toma fora Véi Eu nunca vi 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 Será que foi um fantasma Olha lá Ou aqui no Podrinho Eu estava esquecendo De passar aqui No policial Vem Eu nunca vi Você veio Toma esse envelope Ah Uma recompensa Que a A menina trouxe Para a pessoa Que achou ela Nesse caso Deixou Nós da polícia De mãos atadas Então Imagino que tem A dedo de vocês Ah tá Verdade Por causa do Salvar a menina lá Tinha até esquecido já Ah é De boa né Acho que eu estou de boa né Só para vender as coisinhas aqui A gente De boa né De boa né De boa né Ah De boa né Ah De boa né Então Vamos lá Estou com o pobre estômago chorando, lamentavelmente. Ah, vamos lá, vamos com ele aqui mesmo. O prato principal de hoje é sopa de marisco. Conheço um lugar bem bacana. Hum hum. Restaurante tem aquele cheiro familiar de peixe. 5, 8, 9... Não é o que. Não vou ter a mesma ordem. É só uma pessoa. Eu tenho uma pessoa mais boa para encontrar um novo filho. Escolha! Todos! Pega um filho de um filho e me matam? Eu também! Eu... Eu toquei, né? O que é isso? 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 Eu acho que foi feito Nossa, você acha que foi dar um cagão mesmo? Ele ia vomitar, velho Não, 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 não! Ainda não, não, não! O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Isso acontece muito? Comeu demais? Tá passando mal? Comeu demais? Tá passando mal? Pergunta, né? Isso acontece muito? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Bem vindo, bem vindo. Bem vindo, bem vindo. Então, se você for mais a nossa, A gente vai ter esse tipo de brincadeira, Quer dizer que não, 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 não. Não, não. Você está falando do seu nome? Se você me enviar, eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Você está feliz. Eu não sei o que colocaram nesse ramen dele, mas... Sei lá. Esquisito. O que é isso? Rapaz, ele abriu espaço né, então eu acabei bastante ainda. Ficou sabendo que tem alguma coisa errada com o equipamento da sala de comando. Jumpe deu uma olhada, mas parece que tem dado muito efetivamente. Se sincero, eu não entendi nada quando fui ver. Já que quando a gente foi ver também não tinha entendido nada né. Será que tem vídeo novo? Parece que é uma nova gravação. Esse é o quarto do Jumpei, velho? Nossa, que bagunça. Ih! Ah, alguém mexeu então. Acho que é só bagunceiro mesmo. Acho que não foi ninguém que mexeu. Acho que é isso. Ela não está acostumada com... Ela nunca viu um quarto do Jumpei normal né. Ela nunca viu um quarto do Jumpei normal né. E aí... E aí... Ah... O que é que ele vai ter? Por que o Akis escolheu este quarto? Akis? Você entende? A sala está muito fechada. O que é que o que você faz? É uma espécie de descanso. É o que você vai ver. Então, você vai fazer um que ele foi fechada. O que é que você vai fazer? Este quarto está fechada? É... não... não sei... Isso é o meu quarto, mesmo assim... N... não sei?! Não sei... não sei se não morrer... Ah, é isso aí... A porta do quarto está aberto. É... não sei se não conhece, mas... Quando eu saia, eu vou fazer um pouco melhor do que a gente saia. Você está pronto, né? Você pode voltar para o trabalho? Sim. Ah, meu Deus, que vergonha, cara. Caraca. Ai, velho. Oh cara, mas não é estranho ter uma câmera aí, né? Se tiver uns hentai aí... Pode ter coisa gravada aí que eu acho que não ia curtir muito de os outros cavernos não, né? Oh meu Deus, eu não volto aqui que nem um imbecil, vou descer a escadinha dessa vez. O presidente da empresa me deram um chá de boa qualidade. Seria um prazer servir uma xícara pra você. A melhor forma de apreciar um bom chá é preparar o suficiente. Para dois sacos. Preciro o café da Azucena. Bora? Obrigado. Perfeito, vou começar a preparar. Tá o que eu sei que se fazer lá e dá uma bagunça. Pior que tá mesmo, véi. Outro dia eu tava procurando não sei o que ali no guarda-roupa, véi. Atirei pra fora umas tranqueiras e não guardei ainda, véi. Uma preguiça. Um... Eu vou falar hoje sobre a pergunta. Um... E você me disse que se aplicar o melhor. Um... 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 Sim, sim. Ficou bem. Mas, você pode me sentir que eu sempre me desculpe. A cerveja está fechada. O que é que você vai fazer? Essa hora? Tá bem, sim. Estou muito tarde agora. Então, vamos lá. Ah, deixe-me o seu guarda. Eu gostaria de conversar hoje. Eu vou te perguntar novamente. Então, vamos lá. O que é isso? 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 É o próximo dia. Vamos lá. Ah, desculpe. Eu, eu... Eu sempre pensava o que eu quero falar. O que eu quero dizer é que eu não me lembrei. Não tem problema, o espaço é só acompanhar, não é não? Um doce é foda, né? Puta merda! Eu devia te perguntar. T-t-tom-de-ma-ri-mas-se! Eu sou ruim! Eu não falava que eu não me lembrei. Eu sou foda, hein? Por que eu não me lembrei, por que eu não me lembrei. Eu... Eu realmente agradeço. Agora a gente vai ter que acompanhar ela, né? Volta de táxi... Oh! Vamos ver qual que é o... O arcano dela. Justiça! Eu sou foda. 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 Deus estabeleceu. Tô... Bom, eu dou. Agora eu... Não, eu adoro ... Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 É muito bom! Se eu não me enviar, eu não sei se eu não me enviar, então eu vou ver novamente! Eu tenho que lembrar de aumentar mais a coragem. Só sou eu ou a Yucatan anda esquisito ultimamente? É mesmo? Tem que prestar um pouco mais de atenção, cara. Ela tá pensando demais em porque o Tartar existe essas coisas. Tipo, assim, quem se importa ou não? Ó, oxe! Que bom, né? Tinha uma ideia? O que a gente tá enfrentando, né? O maninho lá é o Kiski chamando nós. O bebezinho ainda tá tristinho, né? Cara, faz tempo que eu não vou no zainho, né? Tadinho, acho que eles não tem muito tempo, né? Então vamos lá, né? É que sei lá. V ou... É um time ruim, né? V ou... Aperteu! Ele é muito ruim. V ou... V ou... É um tanto ruim de tempo. As senhoras e tal! Tidão, pode chegar no outro lugar. Não tem que ficar em casa? Não tem que ficar em casa? Isso é o meu amigo? E onde foi o Yunomi? Eu sei que o bãe tem que ver com você O bãe tem que ver com você Já? Cortaram a árvore do Kaki? Chá de 100 nois 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 É que eu vou ter que sair falando com geral lá. Eu acho que hoje é um bom dia para a gente ir lá então, deixa eu salvar aqui o jogo. Galerinha, deixa eu ver aqui, acho que eu vou lá para o tártaro, para a gente completar um pouquinho, vamos ver até onde chega lá para ver se, deixa eu ver aqui, para a gente chegar já na parte final dele, antes da lua cheia, apesar que faltam 13 dias, mas vamos já deixar no esquema, já deixar feito, então vamos ver se, já vou direto para lá. Pior que eu vou ver aqui, fazer alguma fusão aqui, para tipo liberar espaço para algum outro persona, novo, para não precisar ter que ficar trocando, escolhendo, né? A gente já deixa no compêndio também, eu vou ver qual que eu faria aqui. Qual que eu faria aqui? Gattai de, do no you na persona o go show mou desかな? 23 é esse aqui ó, ó. Mabufu. Mabufu. O segundo, tem que saber qual que você faria aqui, para ficar cheio, isso né? Hummm... 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 Esse aqui seria interessante cara, mas aí, perder o Neko Shogun, vou chamar aí de volta depois, tá ligado? O que a gente podia fazer? Pô, pior que eu não sei, viu? Ó, no 24, vai liberar dois. A gente podia fazer isso aqui, né? Isso aqui eu nem sei o que é, velho. Dano cortante médio, ó, inimigo. Causa mais dano perto da lua nova. Caraca. Olha, rank 6, né, do carro. Então, eu não sei, velho, o que eu faço aqui de bom. Eu vou fazer esse aqui, se bem que eu vou perder o taque, né? O taque, ele é bom, né? Eu acabei de fazer, cara. Não sei se eu quero trocar. Bem que uma das coisas que ela perde, eu acho que era o Persona nível 23, né? Olha que o taquezinho, cara. Cadê? Taquezinho é bom, né? Taquezinho é aquele lá do... Do alto... Raku... Raku Kaja, né? Tá bom, tá cheio do... Das paradinhas aqui, né, velho? Eu não sei, né, se é uma boa. Olha, ele vai aprender o Zyonga daqui a pouco. É um raio médio, eu não tenho nenhum raio médio, mas... Bora lá então, gente. Já no último, a gente chegou. Boa noite. Boa noite. Olha quem apareceu! Se você for desculpa, não vai ser uma coisa tão difícil. Se você for desculpa e ter uma visão. Se você for desculpa, nele. Se você for desculpa, eu não consigo ter um ataque. Eu voureposar na sua nova avaliação. É um avaliação de um ataque. Você pode aprender a acertar com o mesmo negócio? Vou te desculpa, o mesmo mindset da cidade. Por tanto, você pode se dedicar na sua ajuda. Não é a defesa. Até quando a paulada vem, você pá doer mesmo. É, eu diminuí o ataque eu acho que não precisa. Vamos ver se eu já posso dar... Eu diminuí uma evasão dele, talvez a gente acerte. Aí, boa. Agora vem, ó. Vai acertar o safado ali. Algum inimigo essa. Neko Shogun. Pode pegar agora a Mikseruf para derrubar o resto. Aqui é o que estamos. Deve confirmar. Com licença do defensores. e aí 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 e olha só e já veio um arcana aqui ó top acontecendo anton um e aí 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 Aguindo! Ela é feita de som. Jat-un faço! Não! Olha! Congelou! Caraca! Primeira vez que eu vejo! Quando está congelado um ventinho dá mais bom? Olha! Já que é a fraqueza do bicho! Muito bom! Agora desce a mão! Não! 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 É isso mesmo? Isso é uma coisa! Tá melhor decidido... Ah! Vamos a subir a lateral... eu acho que temos que subir né E aí E aí e péssima quando a Mico E aí E aí e já sabemos que aqueles ali é ventinho agora né é que nem tô usando o poder da futeu coitado e é uma giche e quando eu complicar né velho algum bicho aí que a gente não acha nem perra o forte a gente já usa né E aí 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 e olha Principado Persona da Justiça uma pô mas tem uma vou ter que pegar né Carta de aqui é maior e foda espero que apareça de novo esse personagem E aí 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 e o bichinho aí era o que mesmo se dá frente aqui velho a gente não sabe ainda né que coisa e talvez eu use a música velho e aí 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 Hosei! Desculpa! E o que é isso? que é uma galo velho e aí é foda em gente testei gelo nesse aqui não né ah tá errou né Jack e alguma coisa estranha já né gente fala aí Maricarim. Ufa. Deixa eu dar uma analisada desse bicho, velho. Vai se lascar, mano. Ah, é gelo, cara. Mas, pô, não acredito... Nem ter desviado de gelo, nada. A gente errou duas vezes, velho. Como foi isso? Dessa vez você não escapa, velho. Não é possível. Não vou ter que usar alguém pra diminuir a evasão dele. Ah, até aqui, filho. Nice, sentou-se. Ah, é gelo também, né? Poxa, podia ter tacado uma bufu, então. Deixa pra ela. Sacanagem, né, mano? É raro ter esses dois gelinhos lá, mano. Onde as pessoas são tão caras de gelo, elas são certas? É uma excelente jogada, né? Chegando no nível 24, muito bom. Caraca. Fortalece a habilidade de gelo automaticamente em 25%. Gente, como um jeito bom de upar... Tem um pouco de alta. A primeira vez não conseguiu agir. Não conseguiu agir. Não ganha. Crie. Descarte-a e depois vai aparecer para frente. para fazer com um level mais alto. Se bem que ele já aprendeu o que tinha que aprender, mas aí fica mais forte, né? Quer dizer, aprendeu o que tinha que aprender, eu digo, já preenchi ali, né? Não sei se ele vai aprender mais, vai. Nem vi se tem um próximo ali, velho. Hora das cartinhas. Tem assim, né? Para pegar XP também. Quando vier as cartinhas do Persona específico do Zou ali, está vindo direto, cara. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ops. Não tem nada para aprender mais, ó. Tem galera que está a mais tempo aí. Parou, né? No tempo. Acho que às vezes usar só para dar uma porradinha, talvez alguma coisa assim, só para dizer que participou, sei lá, velho. Está feio o negócio para o lado dele, hein? Acho que eu para esse lado aqui, mas... já vai subir, já. Aqui vai ter um baú. A área está inteira cheio de inimigos fortes. Eita! Só tem que ter um grupo grande de inimigos adiante. Caraca! Pior que não tem elevador aqui, velho. Talvez tenha no andar. Tudo bem, nós temos a Fulca, né? Agradeço a confiança em mim, mas eu basicamente só localizo os inimigos. Na verdade, talvez eu possa ajudar nessa. Vou usar minha habilidade de interferência. A habilidade do Fulca apoia um grupo tanto em combate quanto em exploração. Ela aprende habilidades úteis e únicas como a interferência que torna você indetectável para os inimigos. Aperte para explorar. Para ativar as habilidades do Fulca, eles usam o PE como as habilidades do resto do grupo, da equipe. Então, use itens para recuperar se tiver sem. A interferência é uma habilidade de suporte que torna você indetectável. A interferência é ineficaz contra certos inimigos. Ela é desativada após entrar em combate. A interferência atrapalha a capacidade de detecção dos inimigos no contorno que eles encontram em vocês. Em outras palavras, os inimigos não devem atacar mesmo que você entre na linha de visão deles. Não funciona contra todos os inimigos. não é no caso desses aqui. Ah, mas eu não queria, não. Eu queria descer a mão nesses bichos. A gente pode, pelo menos, sei lá, achar só o... 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 o teletransporte e salvar, né, para, sei lá, precaução. tem que ter uma parte ali. Tá, aqui já subiria. Tipo, olha, umas batalhas dessas aqui seria bem interessante, né? Bom, vamos fazer uma lutinha pelo menos, né? Seria bom se desse para salvar antes. Rapaz, que diabo de bicho é esse? pera, pera. Dança sensual. Oh, é isso. Pegou um. Rapaz, será que é tão forte assim o bicho? Caraca. Rapaz, acho que esse bicho aqui vai ser problema, gente. Vamos fazer uma análise aqui, velho. Entendi. É isso aí, né? Pô, a gelinha, logo a Mitsuru ali, tá com... tá apaixonadinha, velho. Aí, ferrou, né? Opa. Opa. Nossa. Caraca, o bicho é bem forte, velho. Rapaz. Rapaz. Ai, ai, o bicho é forte, gente. O bicho é forte, velho. Acho que vou diminuir o ataque dele, velho. Moral. Caraca, acho que fazer o andar realmente deles aqui. vai ser complicado, hein? Vai ser complicado, hein? Vai ser complicado, hein? Ah, você recuperou? Diz que assim, enlouqueceu. Ela quase matou a... Mano, meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu, velho. Como é que vai acontecer? Poderia começar derrubando, né, bicho? Já é o começo. Nossa, não ficou nada. Ainda não foi nada. Já até não estourou, nem foi, velho. Rapaz, gente. Realmente vai ser complicado, hein? Melhor te dar aquela curada aqui, porque tá feio o negócio. O que você precisa? O que você precisa? Apenas eu sou. Muito obrigado. Hum... Rapaz, gente, que que isso? Vou usar o oráculo aqui, acho que realmente fazer o andar inteiro não vai rolar, não. Isso aqui é chup, né? Nossa, essa aí escurou. É aleatório mesmo, né? Cara, acho que eu vou aumentar a precisão e invasão do nosso cunho. Eu não consigo curar ela não, tirar esse treco. Pior que eu nem sei se tem um item para tirar esse treco. Ela não veio atacar com a gente, né? Acho que é foda. E ela ataca o Terugia dela. Ela pode ser o mais forte ainda, né? Cadê? Tem algum... Ela tá com aflição, né? Deixa eu ver aqui. Encanto, né? Encanto. Tem alguma coisa que tira isso? Cura o inimigo... Cura o encanto de um aliado. Desencanto. Agora que só tem dois, né? Deve comprar mais. Porra. Não é possível, né? Caraca, no cu do, mano. Puta merda, cara. Acabei de tirar de um. Ai, foi Namutsuro de novo. Ah, tá de brincadeira, né, cara? Nossa, demora sair essa porcaria? Isso vai usar, né? Nossa, vai vir um foguinho... Ah, ufa, ok. Vamos ver a corinha dele. Caraca, velho. Conta ataque, né, velho. Ah, ufa. Ah, ufa. Não pode recuperar? Vem, vem, vem. Dá pra vencer, mas tá doído, hein? Caramba. Esse negócio de encanto aí atrapalhou muito o nosso rolê, velho. O que foi? Ah, isso aqui tira encanto, pô. E eu vacilando, usando item, gente? Pelo amor de Deus. Aí, é. Foda, né? Mas tá de sacanagem, né, mano? A Mitsuru não conseguiu jogar, velho Nossa Meu Deus Ah, vai curar... Não! Curou o inimigo! Meu Deus Meu Deus Ah, mano, na moral Nossa Rapaz, o bicho não tá pra brincadeira, não, gente Ah, e ela vai atacar? Nossa, ainda bem que foi, né A Mitsuru não veio de novo, né? Ah, que massa Ah, matou, creto Bicho lazarento Nossa Resistência, agilidade, sorte Essa aqui, acho que... Melhor, né, não? Talvez Ou force, magia Acho que vai ser aquilo Force magia Não, quarto, seu negro Cara, será que dá pra gente ir mais um, gente? Mais uma tretinha dessas? Porque, rapaz, violentinho, mas eu queria salvar, cara Mas é... Se eu voltar nesse andar Vai tá esses bichos fortes de novo, velho Vai tá aleatório, mano Acho que a gente consegue, velho Só se der muito azar, treta Tá bom, que dá muito XP, né? Ah, de novo esse bicho Mas, bom, mas dessa vez eu sei que... O bicho é safado Vou tentar já dar uma confusão Aí eu já vou tacar gelo, já, logo de começo Tem o... Caralho, sério Tem o Terugia dela, né, velho Acho que vou dar uma derrubada e depois usar Ah, forte, tá? Não tem o que derrubar de novo, né? Ó, atirou bastante com os quatro agora, pô Pera Pode já botar mais ligeiro com esse bicho Safado, né, gente? Nossa, a diferença Ah, começar Agora Ó, Mitsuru não ficou, velho Caramba Milagre Ah, agora eu sei aqui, né Que eu tenho aqui, ó Vem de boa Deixa eu gastar uma rodada pra fazer isso Ah, não, mas... Hum, esse é ruim Esse é ruim Nossa, ele fez em quem não podia, gente Puta, mulher Aí, lascou-se Eu vou usar o Terugia de Numan Vai, minha filha Cara, acho que eu não preciso usar o dela, não, né Também, acho que vou deixar pra um próximo que tá ali Já chega arregaçando Talvez eu me arrependa, mas Ah, os outros não podem ir, velho Não posso falar Cara, acho que vou estar de tacar o gelo, pra mim Ah, estou Muit masking Ah, ela voltou, pô, já? Caraca, aqui, é rápido Ó, estamos de boa Ah,ást crowd Quiet, translation Ei, ajuda para ganhar um xpezinho, tá? Xpezinho. Tá dando os arcãs maior aqui, ó. Resistência, agilidade. Mais quartzo negro. Ok. Ainda aprendeu mais uma parada aqui, ó. Média chance de angústia contra todos os inimigos. Oh, no! Você não pega nesse bicho safado, né? Leva, seguiremos o caminho. Esse andar aqui... Toma. Ai, velho. Olha isso, cara. Que sacanagem. Foi em 3, mano. Em 3, cara. Aí, aí que é o azar, né? Que a gente fala, né? Tá, isso aqui para recuperar o PV da galera, né? Quando der, né? Vou guardar. Cara, olha a sacanagem, velho. Nossa, olha a forra do maluco machuca mesmo, pô. Nossa. Acho que elas não gostam da Kiko, não, velho. Ai, ai. Pior que eu acho que eu não tenho mais item lá, né? Rapaz, o bichinho tá sofrendo. Não, olha isso, gente. Olha isso, gente. Não. Não. Ai, ai, ai. Nossa, cara. Eu tô de errado. Nossa, gente. Não sai o encanto deles, cara. Meu Deus. Nossa, agora eu vou ter que usar aqui para curar a galera, né? Caralho, como pode dar ruim, né? E tirar aí o Kari da gente para tirar os encantos, ferrou, né? Agora é 4x1, pô. Quer dizer, se bem que eles estão... Nossa, mano. Meu Deus do céu. Para, cara. Cara, quantas rodadas vai durar essa porcaria, mano? É só passei umas 3 já? Quanto foram, mano? Não sei, tá. O敵 foi down. Quanto vai dar aqui com ele caído, velho? 90, né? Tá bom. Uh, voltou, voltou. Nossa senhora. Vambora, gente. Tô voltando, tô voltando, gente. Tô voltando. Pode socar forte. Nice, nice. Nice. Me solta o encanto de novo, não. Pelo amor de Deus. e bom pelo menos não foi encanto né gente caraca nossa dei muito azar nessa nessa rodada em caraca opa foi mal principado mas de novo né concorrendo com o louco e completamos aqui as paradinhas caraca o masio mano poxa o primeiro não que não vou pegar esse aqui de xp vai dar um xp bolado em vamos ver ainda pegou o louco ali velho confesso que foi bom foi bom o diarama velho caraca ixi que vou tirar mano quando ele aprendeu zyonga velho acho que é o dia né vou tirar o dia não é o suporte aí cara situação gente acho que dá para ir no outro será gente meu deus qualquer coisa vou usar umas pedrinhas ali de gelo ah não eu não podia ter vindo mano aí pegou a e o cara e velho é que não pode pegar e o cara e velho peraí mano eu tô viajando né gente peraí 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 já que eu não tenho mais ninguém com patra né eita porra tem que estar preparado com o cudinho para tudo né velho pô mas patra é a primeira vez que eu tô tendo que usar velho isso aqui tirou o que o chão que nem deu bala é outra coisa poxa velho bom vamos derrubar o bicho eu não ia ter usado os itens lá no começo que aí eu guardava para usar na eucarim aí já foi encantado tantas vezes que sei lá também e a diarão acabou de aprender o safado velho olha lá o tanto que pulou essa bagaça pelo amor de deus e por angústia confusão é esse aqui também cura eu achei que só tinha aqui lá mas aqui são os itens bons para caramba né eu gasto aqui nossa senhora e aí e nem fudendo e nem fudendo gente e nem fudendo gente que a primeira vez que eu morro né e ai que sequência ruim velho e porque a morte não é um caçador que a presa desconhece sem precisar que ela está espreita embora a vida não passe de uma jornada uma tumba não é ser trilhado sem esperança só assim a história de um viajando de neném deu tempo de ler começado a entrada do tátaro tá ligado nossa então né gente então né aqui por jack frosh ele e ele tem a fraqueza né mas ele também é o que bate né mano isso aqui é foda mano bate com gelinho poderia usar algum outro que tenha gelo mas nem sei se eu tenho opa não ó esse aqui tem uma bufu né mas aí é foda que é o em área né a fraqueza é fogo também não adianta nada essa não vai ser a mesma coisa ó esse aqui tem um bufu gente mas ele não tem fraqueza contra fogo tá ligado pode até fazer esse aqui tem a patra paraca acho que vou fazer isso aqui vou perder o neko shogun o neko shogun mas eu tá aqui né velho ai porra vai fazer o que né vamo lá né vamo lá é um aqui aqui esse aqui 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 é uma espada aí a nossa conselheiros no desco e um cadê esse aqui seria interessante a gente fazer que tem o buffo mas não vai tomar fraqueza tá ligado eu acho que vou fazer esse aqui gente eu acho que a gente vai usar porrada aqui né acho que o alto o rananã né velho a regeneração também mas que eu poder usar aqui ó mais um bom o contundente médio é uma boa né cara não é uma boa ou desviar contra cortes e aí para porrada acho que tem outros lá né vou deixar isso aqui na cana no chikara o sazuka de uma repelha a jimelton da cima show a espirar que o meu porra dela usou mesmo os dois eles são porra dele né tá isso aí que vai tacar viajarei ao seu lado corrigir tudo aquilo que a bala harmonia é que vai também não vai ter fraqueza contra fogo né vem e vai tomar dano mas não vai ter fraqueza e aí e aí ó ainda vai ter o revir de arama caraca velho e aí sim o chão 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 e cara esse aqui fora que a gente vai perder e não vai ganhar nada que a imperatriz a gente não tem nessa parada e deixa eu ver uma vocação aqui a nossa maior nível da galera né tudo baixo quer dizer só colocar aqui né e aí e aí e aí e aí e aí a coisa que tá mó bom né mano dá para aprender eu posso puxar de volta também né e aí 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 Eu acho que eu vou fazer o que tem o Patra lá, gente. É que se a gente perder a... E o cara fica complicado, hein? Vou fazer, véi. Deixa eu ver aqui. Pera aí, o que que ele pega? Ah, tá. Aqui é o... Cara, não vai pra pegar o Eiha, né? Ele vai ficar sem o Eiha por enquanto, mas depois eu puxo o... Shogun de novo. Hum... O que que eu boto aqui, véi? Alto, rebelião, que é bom, né? Quando eu aparecer algum safado. Eu acho que é uma boa, né? Se a gente quiser aguentar a porra. Tá, isso aqui é um temporada pra agora, né? Qualquer coisa, a gente já vem, desce e pega o Neko Shogun de volta. E é nóis. Isso aí é basicamente... Compartilharei meu poder consigo em troca, você não vai me abandonar. Nem agora, nem no... Eita, mal sabe ela que é meio que temporária, né? Ai, ai, ai. Mas pra, tipo, terminar, fazer aquele andar lá, né, cara? Tá querendo trocar os bagulhos? Mas nem fudendo. Ah, mas as suas habilidades parecem que tá prestes a se transformar. Você quer deixar que aconteça? Não impedir a troca. Sai. Então é isso aí, gente. Vamos ver se vai dar certo, né? Qual que é o número do andar lá que deu ruim? Esqueci já, velho. Opa. Ah, era o de level 23 que ela tá querendo. É o meu primeiro lugar. É maravilhoso. Chave doce. Agora você pode fundir o rei Frost no monarca da... Caralho, como assim? Pera aí. Que papo é esse? Pera aí. Pera aí. Que papo é esse, mano? Como faz isso aí? Que papo é esse aqui, né, velho? Só precisa chamar aqui esses três ali, velho. É isso aí, por favor? Não, pera. Confirmar ali. Ah, usa dinheiro. É isso aí, por favor? É isso aí, por favor? Ah, é imune a fogo, mano. Ah, mano. Na moral. Podia ter dado uma olhada aqui, né, velho? Ah, não tem o matador. Pode fazer o cavaleiro da morte. Uma erra, velho. Gente. Black Frost, mano. Ah, o rei Frost. Mas como que eu faço o rei Frost, velho? Acho que quando aparecer aqui eu vou poder fazer, então. Sei lá. Gente, acho que eu vou... Eu acho que eu vou voltar, sei... Fazer a fusão especial... Pra ter o Patra, velho. Aí eu não perco o Neko Shogun lá. Pera aí. Ah, se bem que... Ah, deixa. Vamos assim, né? Vai ter que gastar dinheiro pra chamar de volta os bichos mesmo. Mas... Aí depois eu venho lá. Bom, vou tentar chegar lá, né? E aí já volto. Galera, seguinte. Eu acabei voltando o save. Porque... Como eu tinha perdido o Neko Shogun, né? Era onde tinha erra. Dei de frente com o bicho dourado lá. Falei, é, não tenho erra. Ah, vou voltar, sei lá. Já que já tá na merda. Já tá no começo ali mesmo, né? Não ia mudar nada. Então, decidi agora fazer isso aqui. O cachorro tá doido aqui, ó. Por 9.800. Vamos fazer aqui, ó. É a fortuna. Vai... Hum... A gente pegar aqui uma coisinha, ó. Resistir em canto. Esse é bom, esse é bom. Acho que vou até eu colocar, véi. Deixa eu ver. Vou pegar o corra. Angústia. Não vai dar pra usar naqueles bichos lá, mas... Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? O parquinho se esfregando na parede aqui, ó. É que tá fogo. Vem pra cá. Cachonhinha. Não fica aqui durante a live, véi. Muito estranho. Eu não tô em live no momento, né? Tô gravando em off. Nessa parte. Só pra terminar mesmo. Tá meio cansado na live, mas... Não queria... Fazer a danja ali. Só... Só encerrar mesmo. E aí eu falei, ah, vamos terminar de gravar ali. Só pra fechar o vídeo. Não deixar pro outro dia. É isso. Muito legalzinho esse Persona, aliás. Esses, assim, em especial só dá pra... E olha, prendeu a Magalu. Parece... Parece que vai ser bom, apesar do level, véi. Vai ter esse aqui, ó. Cavaleiro da Morte. Só precisa ter o... Cara, o Mamundo tem chance de... Morte subindo das trevas em todos os inimigos, cara. Nossa, esse aqui eu acho que eu vou fazer, véi. Mas tem que... Opa, mais o Arcana do... Do... Do Febem, né? Mas eu preciso do Matador, ó. Depois eu vou ver se eu pego. Aí o... Olha lá, o Reifrost ainda não sei como que ele pega, mas... Depois vai ter o... Nossa Senhora, vai ter umas paradas top, hein? O que foi, cachorro doido? Então, belezinha. Deixa eu pegar o item lá com ela de novo. E aí... Vai ser esse o esquema, né? Vai ser esse o esquema. Uma coisa que eu tava pensando agora. Acabei de pensar, véi. Acho que eu devo ter alguma carta que dá... Colocar um... O Fula. Alguma coisa assim, né, véi? Em algum... Outro Persona. Tá, depois tem que ver aí como que a gente vai fazer o Reifrost. Essa é alguma receita que a gente ainda não tem. Mas, de boa. Cadê, ó? Deixa eu ver. Vê o teto, tá ligado? Ó, tem o Erra, né? Podia colocar em outro e tal. Nossa, pior que eu não tenho. Tenho o de fogo. Aqui, ó. Tipo... Até o mudo. O Erra, né? Que podia colocar. Mas não tenho... Nenhum de gelo. Então, não teve jeito mesmo. Bom. Mas vamos lá, gente. Vou voltar agora. Ah, e eu fui na Vidente lá também. Aí coloquei lá que o... Coloquei que os andares podem... Podia ter salvo, né? Olha lá. Coloquei o outro que é pra transformar o andar inteiro num lugar mais forte, véi. Não sei. Tipo assim, já meio que o problema é que o andar inteiro tá com o inimigo mais forte. Mas... Vamos tentar. Vamos tentar. Qualquer coisa a gente usa o relógio ali. Te dá um jeito, véi. Te dá um jeito. Vambora. Eu acho que a primeira coisa que eu encontrei aqui foi o bendito do bicho dourado, véi. Vocês acreditam em um negócio desse? Ali é as caixinhas, né? Que já foram usadas. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aí eu... Vou soltar o Erra nele aqui de boa. Mas não tinha até. Agora eu acho que é só colocar a cartinha, né? Ah, nem fuderam. Ai, ele ficou preso. Não, eu não acredito que eu perdi isso. Não, mano. Não, 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 não. Ai, pegou. Caraca, véi. Só que faltava. Agora eu fugi. Todo esse rolê foi o caso dele. Ai, ai. Pera, pera, pera. Tô meio perdido, já. Beleza. A gente passa pro Kudin. E aí eu erra, né? Do Neko Shogun. Ai, ai. Aí, bem mais tranquilo. Vamos pegar a nossa primeira aqui. Pô, a gente já tinha pego lá tudo, né? Quem sabe a gente não dá sorte de pegar o louco no começo, né? Passando XP. É um bauzeiro aqui. Ok. Bom, então vou lá, gente. Tem que chegar até aquele andar e é nóis, né? Aí, gente. Cheguei no famigerado, hein? Cheguei no famigerado andar aqui. Vamos ver, né? Agora que eu, tipo, tava ali jogando, a Fortuna, quem fez, ela tem o... Tá, aí vai explicar a paradinha. Ela tem gelinha, né? Que é foda, velho. Tinha visto? Acho que não sei se é... Vai ser forte o suficiente, né? Mas bom. Puxa, chegar, chegando aqui, ó. Nem vou andar pela parada. Opa, pera aí. Opa, pera, 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 pera. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Buffo, né? Podia mostrar quanto que é de dano, né? Eu vou testar, velho. Dela mesmo. Porque outra é level bem mais alto, né? Então tem que ser mais forte, por exemplo. Cadê o dela aqui, ó? Ah, ela imune a fogo, mano. Caralho, nem precisava ter feito o outro, gente. Nem precisava ter feito o Mitra aqui, ó. Mas tá bom. Mas, ó, ele tá forte. Tá forte o bicho, ó. Vai ter o... Vai ter o Kuga, né? O Makurra, né? Então acho que vai ser bom. Vai ser bom. Mas, caraca, ela já tá muito boa, velho. Na verdade. Falei imune, velho. Imune. O negócio é ficar deubando também. Acho que não vai tirar tanto, mas... Pelo menos o Kudinho vai tá... Vai tá bem. Vai poder ir tirando os encantos, né? Aqui, ó. Já vamos tirar a precisão. Evasão. É, se eu já usar o dela aqui, já... Talvez dê tempo de carregar de novo, não, né? Cadê o dela? Depois de enfraquecer inimigos ou causar aflição, vontade dela brilha mais forte. Então vamos alisá-lo. Quem sabe, né? No último, a gente já não... Não tenha carregado de novo, né, velho? Não tenha carregado de novo. Não tenha carregado de novo mesmo mesmo. Como tem um dano ouvido, riesforço demais? Estamos além do meuן. Credo. Mas, tá bom, né? Tá menos da metade da vida? polity. e isso aqui diminuiu o ataque né ver qual que diminuiu a defesa do bicho e não vai precisar disso aqui mano na moral tá vendo graça por enquanto foi só um tá bom o joelho o que é o o o o Ah Ah, isso aí que é o perigo, ah, é bloqueado, kkk Ehehe, bloqueado, bloqueado Muito bom, muito bom, gente Pelo menos o Kudim tá a salvo, dessas cobras safadas aí, né? É safada mesmo, é, se bem que aí, pode ser que ele, né? Fata na gente, mas não vai, não vai conseguir deltar a gente, né? Ah, tem que dar umas fraquezas Ah, é fraqueza, acho que isso aqui já dá, ou só dar uns debuff pra aumentar a parada dela? Ah, o Kudim tá saindo, cara Muito bom, olha aí quem veio já, ó O louco Cara, foi até bom, cara Tudo que deu de ruim só me atrasou um bom tempo aqui, mas E aí eu acho que vai dar bom acho que vai dar bom para a galera né é só para o desencargo o cara deixa eu ver quanto que tira o outro lá e a gente não tira tanto a mais né gente E aí 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 e ainda deixou confuso sei lá que que era não sei mais alguma coisa assim e aí E aí E aí e e aí 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 118. Muito bom. O que é isso? Agora é deixar a fortuninha mesmo, né? Porque imune, tá ligado, né? Só que eu acho que não sei, né? Deu bloqueado o outro, né? Desses rosinhas, mas era outra parada, né? Faltou! É uma aflição. Ué, ela tomou a função, então quer dizer que ela pode tomar mesmo, né? Tá tranquilo, tá favorável, né, gente? Dá pra tentar o contrário, né? Ah, ela que tem pra tirar a defesa. E aí É o racunda. Ush, olha o bagaprista. É grande! E aí 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 a ver a desgraça mas o dinho tá tá safe olha aquele jo não é mais e aí o que é que você pode se der encanto no cu do final na e o cara né aí seria sacanagem e aí e aí o 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 que que era isso aí que é a gente achando de angústica com todos inimigos boa E aí 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 Ah vem cobra-tarada Nossa, errou em todo mundo. Que delícia. Se lascou. Causa 50 de dano de gelo a todos os inimigos. Aí tem o Bufula, né? Cara, será que eu uso? Uma vez, pelo menos? Só pra ajudar aqui, né? Tem o Bade Novo, bicho. Bufulinha aqui, ó. Pimba. Ainda tem um 4, né? Não vou ficar buzando, não. Não, só em emergência. Eu posso diminuir a defesa desse bicho, safado, velho. Ou melhor já dar logo pancada, né? Melhor dar pancada logo, né? Chá de um Urakunda nos outros, velho. Na Yukari ou no Akihi. Eu posso diminuir o ataque, eu posso diminuir a defesa aqui. Eu sei falar agora, hein? O que é o Bade Novo, né? E aqui, um... Realmente, eu não precisaria ter feito o Mitran, né, velho? Caraca. Opa! Que delícia, velho. É um crítico ainda? Caraca Que bom demais Caraca velho Naga Essa é a primeira vez que aparece assim, mano. Se eu não me engano... Cara, acho que ele era bom pra alguma coisa muito importante, velho. Mas... Pô, pegar a cartinha, né, gente? Tem jeito, mano. Uma hora vem, uma hora vem. Pegar os bônus aqui, né, velho? Caramba. Então, vamos lá. Agora tá bem mais trancos, né, velho? Aqui, velho. Tchau, velho. Pertona! Tchau, velho. Vamos lá. Ah, não! Só não pode pegar no cu do e na... Aí o cara, hein, juntos, velho. Se não, aí é problema, velho. Aumentou a evasão do bicho. O quê? Cara... É a roletinha. É a roda da fortuna, né? É a roda da fortuna, né? É a roda da fortuna. Vem em mim. Ih, só o desperdício. Vem aqui, cara. Volta, meu filho. Volta pra nós. Ah, o cara, meu filho. Vai estar usando isso aqui toda hora, velho. Diminuí, né? O que ele passou lá. Ah! Ah! Errei, velho. Tá, não erra agora, hein, Fê. Eu podia usar o Buffula, né? Por que como tá usando o Buffula agora? Ah, sim, agora... Agora, você precisa de você. Ah, vamos, vamos! Eu quero, não, não. Isso aí, eu quero. Depois de colocar as pessoas, poder interior aumenta a gradão, aqui é tanto faz, pera. lá vem a dança da cobra tarada nossa errou de todo mundo ninguém gosta de você que cobra murcha a nossa que bruxada o meu deus de novo a nossa porcaria né velho eles não vale nem a pena caraca mano colocar o diminuir a precisão mesmo achei que ele ia precisar mas segunda vez já velho aí é demais quer dizer diminui a evasão né do bicho e a droga logo esse vem bem no pudim vem a dancinha sensual ok pelo menos vai atacar o que é que tem que matar tentado matar né será que dá o bicho vai curar aí ó safado O que ela vai fazer, mano? Vem tentar matar esse bicho, Lazaren. Só eu e o cara. Será que vai dar bom? Tem que dar, né? Sobrou quase nada. Aê. E é hora das cartinhas. Dano, ataque total aumentará. Até você sair. Muito bom. Muito bom, muito bom. Eu estou mais forte. Eita! Primeira vez, hein? Cara, é tipo assim. Poderia colocar no lugar do Garu, né? Mas é bom que, tipo, às vezes é só para derrubar. Não gasta tanto, tá ligado? Esse aqui já se deu o duplo, tá ligado? Acho que vou tirar a cura, mano. Essa confusão eu uso, às vezes. Cara, acho que vou tirar a curinha... Aqui que a galera já está ficando com life considerável, né, velho? Às vezes isso aqui, tipo... Só para derrubar, né, cara? Às vezes é o suficiente, tá ligado? Não sei. Vou tirar esse aqui. Pronto. Aí depois, aí eu, tipo, já... Os bichos já vão ficar mais fortes, aí eu tiro o Garu. Mas por enquanto, acho que ele vai ser útil. Ela vai aprender mais coisa ainda. Tem um pedaço pra gente ir ali, velho. Se ele já está com o Teiro Girl novamente? É, acho que acabou aqui, parada, hein? Será que tem bicho? Mas não é... Não é bicho forte, não. Normalzinho, mesmo. Tem um pedaço pra gente ir ali, velho. foi um gigantesco talvez não tenha fraqueza contra as magias conhecidas aí na mente tá só um raiozinha depois a gente usa a fulca velho e ele não tentei né então existe a cortinho é não tem fraqueza é legal a porrada nele velho deixa eu ver aqui ele defende né o bicho lá ele era bom contra o que mas esse aqui tá prestes a prender o zionga mano vai lá aqui um choque nele dá uma conferida no life dele velho um garozinho aqui só para ligar passar em branco ficou chocado um e aí o a nem foder a velho apareceu um e coxou o e para um pb aqui já Ita é um dos caixas. O meu copo aumenta. O meu demônio é tudo. Mãe, eu estou com medo. Certo, aqui é o do entrego. Por favor, venha. Meu Deus, eu vou sentir aqui. Por favor, eu só vou desenhar aqui. Deixa o Flávio vai chegar a sua frente e vai manter o Neko. Estar fraco também nos dois aqui. Segura uma HD, que a Flávio vai aumentar o seu nito. É um grande lugar e vai aumentar o seu nito. Líder é o敵 do Giniha! Neko将gun! Líder é o down! Neko将gun! Líder é o敵 do Giniha! Neko将gun! Líder é o敵 do Giniha! Líder é o敵 do Giniha! Enfim! E até o recuperar P! Olha isso aqui... Eu tava vendo agora um pouco... Quando tava line off mesmo... Isso aqui é bom, cara, porque tem... As Personas de Mago. Todos os Personas de Mago ganham! Cara, eu tenho o Jack e tenho o Lanterna e o Frost, né, cara? Aí o Frost até é o Po, tá ligado? Então, tipo assim, acho que vale a pena às vezes pegar esse aqui. Olha lá. Lanterninha, o Po. Interessante, velho. Interessante às vezes, tá ligado? Acho que vai pra todos, né? Pelo quem deu pra entender isso, tá ligado? Mas, mas... Esse chão... É bom prazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cara, acho que eu vou dar uma recuperada no PE aqui do cu do velho, se não, talvez fique problemático depois. É bom. Tá todo isso aqui, né? Põe a gente compra mais. E aí Opa! Uma galera conhecida! Opa! Uma galera conhecida! E aí 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 Olha o Biron Isso aí dá para a gente fazer né cara mas Tentar pegar aqui Deixa eu ver quem que eu posso tirar Veio Tirar o Neko Shogun ó Um Mitra né Por que que ele está assim Ai ai acho que vou tirar o Aki Shasa Uma coisa assim Bom então eu vou Tentar fazer uma rapa aqui E aí E aí E aí Deve ser o outro né Ah não Ah cobra sensual de novo velho eu não acredito Opa Esse aqui eu tentei uma vez e deu bloqueado mano então Sei lá Diminui a evasão desse bicho desgraçado Acho que Esse aqui vai ser sempre esse bicho safado né mano Até a gente chegar no bloqueio né E aí Até a gente já trocar com a Fortuna né E aí Fortuna Fortuna Nossa nãohte bem mais Mas Aumentou né Os poderes também né E aí E aí E aí Oh, meu pai, de novo. Será que eu uso o teu guia dela, velho? Vou usar, mano. Por que não, né? Se que apareça um boss aí de gelo, aí eu vou ficar triste. Ah, esse combo, velho. Aí machucou o bichinho, né, velho? Sim, não, velho. Tem Namizuru, velho. Aí é foda. Sim, velho. Hum, hum, hum. Que show mucu o final, né, sei? Tá bastante o nosso XP dessa batalha aqui, velho. Meu life tá de boa até, né? Não faz que achei que ia dar mais. Bom, vamos ver aqui. Ai, eu desencanto. Ai, ai. Vê o que a gente encontra. É um avião. 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 Dá pra gente continuar, né, gente. Dá pra gente continuar de boa. E... Bom. Alguma novidade? Eu volto. Aí, gente. Chegou. Um bicho forte. Tem um inimigo poderoso adiante. Tome cuidado. Ok. Chegou a hora, hein? Se tudo ser, é só pedir que ofereça reforço. Pra detectar outro sinal. Tem outro andar. Bem perto. Faltam nove andares. Caraca, velho. Ainda bem que... Caraca, vocês vão conseguir ir hoje, não. Ah, vai ser no meia-nove. Tá, aqui ele save, né? Marotinho, marotão aqui. Primeiro vamos... Opa. Encenta a sombra pro saco. 150 baú aberto. E... Agora, 800, 200 baú. Tá. Vamos dar a registrada, né? Peguei os personagens que a gente pegou. Vem, Sparta. O sapato tá aqui, já tá tendo um comigo. Tá registrado aqui. Vamos ver o que que dá pra gente fazer também. Não tem? Após a registrada do seu nome. Após a registrada do seu nome. Após a registrada do seu nome. Pessoal! Se você pudesse procurar. Não tem nenhum dos 24 que dá pra fazer. Tem também... A gente dá pra fazer o X... Da pra fazer o X... Com oberon e o Nagra. Escolar! Essa é a gente tem um papel. Tem... O Mabufu! O Munyajelo! O Carciso! Eu tenho que ter mais escolhas. Eu vou fazer, parece bom, parece bom. E namorados, ainda não abri esse, né, velho? Mas acho que vai ser uma boa esse aqui. Cara, eu vou pegar ele de volta, tá ligado? Mancarninha, então eu vou colocar aqui. Já de gelo? Ah, não, nem precisa disso aqui, né? Peraí, peraí. Não. Tem ali, já de gelo, mas ele bloqueia tudo, mano, o bicho é um demônio. Cara, acho que vou deixar um foguinho, vai. Não, foguinho não, foguinho não, peraí. Rai. Tá tranquilo, não tem a parada, mas... Tranquilo. Esse aí acho que vai ser bom, cara, acho que vai ser bom. Pior que esse oberon eu preciso pôr alguma coisa nele lá, acho que é o... Mas de se pá, né? Fiquei ver depois. Ai, que lenda, ó. Narciso, né, mano? Será que ele é narcisista? Ó, agora conte-me como é vislumbrar o tamanho, a beleza e a perfeição. Olha, eu realmente tô encantado também. É isso, tá ligado? Lindão. Bom. Vou puxar aqui o meu... Jack Lanterninha. Porque o bichinho é muito top. Tá ligado? 11 mil, velho. Bom. É o preço, né, o preço. Vamos sair, palco. É que o meu... Jack Lanterninha. Jaquinho, do foguetinho, da fogueirinha. Meu principal ataque de fogo, né, porque eu tô com o Junpei na party, né. Aliás... Pô, a gente tá faltando PE. Acho que vai dar bom, né, gente? Tô quase esquecendo de salvar, velho. Vambora. Pô, a gente ainda tem bastante dias. Talvez eu só derrote esse boss e vaze só. Não, você tem que... É, dependendo da situação. O poderoso, por favor, não deixe de se preparar antes. Bora. Rapaz, meu bicho parece nervoso mesmo, hein. Ih, rapaz do céu. Tô preocupado, gente. Tô preocupado, gente. Será que dá pra dar uma confusão nele aqui? Só pra... Ah, ele é boss, né? Vai bloquear. Eu sempre esqueço. Não, errou. Será que... Meu Deus do céu. Não, peraí, não era isso que eu queria fazer isso, não, né? Desculpa. Dando contundente aí. Vamos tacar um gelinho aqui nele de leves? Congelou, velho. Ah, é. Ah, é. Umas porradas, meu. Ah, é o crítico, ó. Nossa senhora, tá arrancando nada do bicho, hein. Bom, porradaria solta. Ah, deu bom. Deu bom. Deu bom. Não tá aqui um gelinho, né? Não sei. Ah, será que dá pra dar um encanto, cara? Eu acho que... Não, deu. Se vocês vermelham, deu rosinha, assim, um boss, bicho forte, eu nunca... Ai, dá um erro, né? Ai, eu não sei se dá ou não dá, até. Eu vou analisar. A casa caiu, gente. A casa caiu. Tá bom? A casa caiu. Como que eu sei que ele é imune a encanto e essas paradas? Eu acho que não aparece aí, né? Eita, friola. Nossa, cara, olha o cudo, mano. Rapaz. Cara, ainda não preciso usar a bagagem. Acho que vou usar uma curinha só pra... Só pra não ficar dando bobeira, né, velho? Será que vale a pena? Bom, vamos lá, né? É a primeira vez que eu vou usar o dele, velho. Inclusive. É bom em área, né? Hum, deixou ele chocado. Vamos usar tudo, mano. Danos, já que não tem fraqueza mesmo. Ah, vou começar a dar mais porrada. Vou pegar o fogo lá, aumentar a chance de crítico. Ah, vou começar a dar mais porrada. Ah, vou começar a dar mais porrada. Vou pegar o fogo lá, aumentar a chance de crítico. Ah, vou começar a dar mais porrada. Ele não tinha defesa contra a venta? Tá chocado. Ah? Cadê? Contundente médio. Nossa, eu crítico, boa. Rapaz. É, morreu. Também, né? Tacão até a mãe. Muito bom. Nossa senhora, quantos XP, mano? Leve 25, dá para a gente fazer novos personagens. A gente trabalha ainda, você é um líder nato mesmo. Só tive sorte, pior que foi, mano. Bom, mas é como dizem, sorte é habilidade, caminho lado a lado. Enfim, vamos indo, você primeiro. Ops, cortei o... Nossa, dá os dois isso aí, velho. Marca o arrojado. Boa. Outro smoke. Que droga. Gastar item para isso é foda, viu? Vamos continuar. Como é que a gente consegue chegar no último andar lá, velho? Shadow, como vai? Vamos bater, né? Você ainda tá bem, né? Gastão toda aquela hora lá, mas... Tranquilo, né? Oh, carai. Roda é o PE, o PE mesmo, né? Nossa, maninha, maninha. Chegue um pouco. Oh, caramba. Que droga. Que droga isso? Isso, não funciona... Tudo bem. Não, não, não... É... Vamosvilhar ação, caminhos? Um pessoal, os personagens nos seus perseguirem para a minha cidade. Com elas. Ah! Uau. Despertar o que vocês deixaram do feriado. Você está o seu enviado? Estou desligado no nosso nome. Não vou ficar desligado. Estou ainda sem fazer isso. Pode ser uma luz, então, né? Ah, queita. Meu Deus do céu. Elas estão desligadas. Quem vai ter desligado? 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 E aí E aí Tentar o ramo já pensou Tá bom E aí 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 Maragui dinheiro né Gastei um dinheiro ali só de dinheiro E aí Ah E aí E aí Ah Ah Que chato mano Ah Droga Quando eu vi É tarde demais O O e aí e aí e aí e aí da crítica nesse vagabundo e aí e aí e aí e aí e aí e aí tem resistência corte né velho e esses virou o besourinho aí chatinho né velho nossa que forte mano rapaz isso foi perigoso perigo será que eu uso o meu terugue aqui para dar aquela curadinha em todo mundo já tem que gastar os itens tudo lá né aqui a gente recupera não gasta nada né e aí o 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 bom qualquer novidade estamos de volta e gente entrei nessa luta aqui que era com o bichinho dourado nossa ele deu muito XP aí eu usei o reforço XP também mas cara o ceifador está atrás de mim o ceifador está atrás de mim olha lá a sorte que eu estava de frente com a escada aqui o 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